Com a segunda votação no estado do Rio de Janeiro, segunda votação aí para a Câmara Federal, Marcelo Freixo, do PSOL, foi eleito deputado federal e traz aí um novo parlamentar, obtendo nas urnas mais de 340 mil votos, 342 mil votos, na verdade, né, Elisabel? É verdade, ele é um dos nomes da esquerda que aparece entre os deputados federais mais votados do país e ele faz parte dos 48% de renovação do Legislativo aqui federal. Exatamente, e deputado Marcelo Freixo, que tem uma história como deputado federal já há 12 anos, são três mandatos como deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Deputado eleito, Marcelo Freixo, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Bom dia, prazer imenso estar no painel com vocês, bom dia a todos os ouvintes também. Pois é, deputado, a responsabilidade do senhor como um deputado federal que conseguiu se eleger a partir da própria votação, a gente teve aí só no caso dos 513 parlamentares eleitos para 2019, somente 27 deles tiveram o coeficiente eleitoral necessário ou superior para atingir essa eleição. a estrutura do sistema proporcional que a gente tem no Brasil, que faz com que a gente tenha essa necessidade da votação de legenda e de outros parlamentares para poder fazer a soma das cadeiras. Como é que o senhor, como o senhor avalia esse sistema proporcional que nós temos? E, por outro lado, quero também saber como, quais são as principais bandeiras que o senhor traz aí, da sua, inclusive da sua experiência como deputado estadual para o parlamento federal? Olha, esse sistema eleitoral, muitas vezes ele é incompreendido pela população, que não consegue entender porque que um candidato com maior votação fica fora e um com menor entra. Eu arriscaria dizer que boa parte, a maior parte da população não sabe como funciona isso, né? Então, isso evidentemente deveria esclarecer. No meu caso, por eu ser um deputado eleito pelo PSOL, do Rio de Janeiro, por exemplo, nós fomos eleitos eu, a Thalíria, o Glauber e o Jean, foram quatro deputados do Rio de Janeiro. Só eu tive o coeficiente eleitoral atingido ali para deputado federal. Mas, evidentemente, alguém que votou em mim e viu qualquer um desses outros três deputados eleitos não se sente ali traído ou se sente enganado. Por quê? Por uma razão simples. Existe uma consistência partidária, existe uma identidade entre os candidatos, tem um programa. Mas vamos admitir que não é isso que acontece com boa parte dos partidos, lamentavelmente. Não estou com isso dizendo que o PSOL seja melhor ou pior. Isso é uma constatação evidente, né? Um partido que tem um programa, que tem uma ideologia. O problema é que quando você tem uma quantidade muito grande de partidos de aluguéis, partidos que têm campeões de voto e outras pessoas que se elegem com um número muito pequeno de voto e que não é qualquer identidade entre essas candidaturas dentro do mesmo partido, mas, sem dúvida alguma, esse sentimento popular de que foi enganado e que não foi para isso que ele votou, eu acho que ele se aproxima de algo muito justo, de algo real. A gente teria que fazer uma reforma política mais ampla no sentido de, por exemplo, é uma proposta que o PSOL já faz há muito tempo, aqui no Congresso, de fazer com que o tempo de televisão dos partidos não fosse uma moeda de troca. Que a aliança partidária pudesse acontecer através de um programa, através de ideias, através da defesa de uma forma de governar, de um olhar de sociedade, e não através de um grande leilão por tempo de televisão. Hoje, alianças chegam a contar com 20 partidos, o candidato passa a ter dois minutos na televisão e a troca, o que se dá em troca desse tempo de televisão cedido por um apoio, são cargos. Então, também, essa falha, vamos chamar de falha, ela acaba sendo muito própria para quem depois quer, inclusive, se utilizar de interesses privados e, muitas vezes, alimenta a corrupção. Mas, deputado Freixo, a que o senhor atribui essa onda conservadora que se colocou aí no país, inclusive com a eleição do deputado Jair Bolsonaro como presidente da República, nesse cenário político, enfim, a gente tem aí o partido do presidente eleito Bolsonaro fazendo 52 deputados, segunda maior bancada na Câmara. Enfim, o que aconteceu? Os partidos de centro, a gente viu praticamente um derretimento do centro, com uma diminuição muito grande de partidos de centro, de número de parlamentares em partidos de centro. Então, ficou mais os extremos e com um crescimento forte do conservadorismo. A que o senhor atribui isso? Que fenômeno social, político, o que o senhor acha que ocasionou isso? Olha, eu acho que a grande reflexão que todos nós, jornalistas, parlamentares, cientistas, políticos, a gente tem que fazer é compreender esse fenômeno. Primeiro, deixar claro que o Bolsonaro ganhou eleição, ganhou dentro das regras democráticas, é legítimo que faça um bom governo. Agora, quais são as razões dessa extrema-direita, porque a gente não está falando de uma direita, a gente está falando de uma extrema-direita, e ganhar uma eleição pela primeira vez na história do Brasil? Nós tivemos duas candidaturas ao longo da história do Brasil, desses representantes de um pensamento de extrema-direita. Nós tivemos o Plínio Salgado, lá na Era Vargas, e tivemos o Enéas, mais recentemente. O Enéas era uma figura muito singular, que acabou chamando a atenção por outras coisas, mas o seu pensamento era um pensamento claramente de extrema-direita, o que ele defendia. Nunca tiveram mais de 10% dos votos, em nenhuma experiência republicana brasileira. Agora, você tem uma larga expressão de voto, voto inclusive popular, diversos setores populares, elegendo uma proposta de extrema-direita. As razões, e não é, e aí é muito curioso, porque não é de alguém novo na política. Não é, por exemplo, como o caso de Minas Gerais, ali você poderia dizer que tem alguma coisa nova sendo experimentada. Mas não é o caso do Bolsonaro, ele está no parlamento há quase 30 anos. Então, como que alguém que está no parlamento, de forma tão sistêmica, aparece como uma alternativa antissistêmica? Porque eu acho que aí é que mora o segredo, para que a gente comece a entender todo esse processo complexo. A candidatura do Bolsonaro, ela é vendida, ela aparece, ela consegue ser caracterizada como algo antissistêmico. Dentro do antissistêmico, tem o antipetismo, que favoreceu muito no segundo turno, sem dúvida alguma, pelos erros que o PT cometeu, que não foram poucos. Mas o antissistêmico, ele dialoga muito com o sentimento de 2013. Nós tivemos ali em 2013, vocês acompanharam de muito perto isso, uma série de perguntas ao nosso sistema representativo, que não foram respondidas. Então, eu acho que 2018, de alguma maneira, ele pede a conta, como a gente fala no Rio de Janeiro, pede a conta. Ele pede a conta de 2013. E ele é uma votação, ele é um resultado eleitoral que expressa as perguntas não respondidas de 2013. Ou seja, uma crise brutal de representatividade, e você já caracterizou bem. A esquerda não perde nenhum deputado, quem perde é o centro. A gente vai para uma sociedade mais polarizada, onde o PT perde uma eleição, mas se você olhar, por exemplo, a bancada do PSDB, a bancada do PMDB, todos os partidos que, de alguma maneira, representavam esse sistêmico, eles são derrotados. No Rio de Janeiro, o filho do Luciane não se elege, o filho do Cabral não se elege, o filho do prefeito Marcelo Crivella não se elege, a filha do ex-deputado Eduardo Cunha não se elege. Então, isso é muito sintomático, isso é muito forte. Tem uma rejeição ao sistêmico e uma eleição de algo supostamente novo, mesmo sem ser. Outro fator que eu atribuo, que é, para mim, muito determinante, é o debate da segurança pública. Então, o debate antissistêmico, por um lado, que, de alguma maneira, inclui o debate antipetista. E, do outro lado, a segurança pública, e aí eu acho que a esquerda comete um erro muito brutal, a esquerda não fez um debate aprofundado e responsável sobre a segurança pública, deixou essa pauta para os setores mais conservadores. E, diante de um medo muito concreto, muito real, principalmente das grandes cidades, e, pela primeira vez no mundo, a população é mais urbana do que rural, e isso é irreversível, esse mundo urbano traz mais medo, ele traz mais insegurança, a pauta da segurança também fortaleceu muito a ascensão de um setor mais conservador. Mesmo que sem grandes propostas inovadoras, como, por exemplo, a ideia de que distribui armas, isso se fala há muito tempo e nunca resolveu nada. Agora, o senhor tem essa questão da segurança pública, me chama a atenção, porque a sua história política tem muito a ver com essa questão, justamente por causa, até inclusive por causa das ameaças que o senhor sofreu, lá atrás, no início do seu primeiro mandato, ainda como deputado estadual, e justamente por causa dos milicianos. Ele sofreu ameaças de morte, uma série de falas, de cartas e e-mails, e uma série de coisas que foram, o momento que a gente, acho que o Brasil inteiro acompanhou essa sua história, e eu queria que o senhor comentasse isso nessa questão de segurança, quer dizer, como o senhor que já foi vítima desse tipo de problema, que é a milícia no Rio de Janeiro, enxerga a solução, ou pelo menos uma tentativa de minimizar o problema que nós temos da segurança pública? Você acha que a ideia, por exemplo, de enfrentar o narcotráfico internacional, que alimenta essa rede, é uma solução, é uma saída? Qual que é a avaliação que o senhor faz da questão de segurança pública no Brasil, as causas do problema? É, primeiro que é um dos grandes problemas da democracia brasileira hoje, a gente teve aí no ano passado aproximadamente 62 mil homicídios, a gente não pode achar que isso é normal, a gente não pode achar que um lugar que tem 62 mil homicídios, um lugar que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, de onde eu falo, uma polícia que mata seis pessoas por dia, e um policial morto a cada dois dias, sem nenhuma ideia de um grupo tentando tomar o poder, ou seja, uma guerra civil, isso não pode ser normal, né? Então a gente tem uma crise muito profunda, uma crise que ameaça a democracia, isso não é uma crise da segurança pública, eu falo isso há muitos anos, isso é uma crise da democracia. Territórios dominados, e eu estou falando tanto da milícia quanto do tráfico, né? O Rio de Janeiro hoje tem uma parcela muito significativa do seu território que as regras sociais não são ditadas pelo Estado, não são ditadas pela Constituição, são ditadas por grupos armados que têm o controle econômico e controle político do local, inclusive como é o caso das milícias, a gente tem um projeto político. Então é uma crise de democracia. A gente precisa levar e colocar o debate da segurança pública no seu local correto, né? É algo que ameaça a democracia. Não há dúvida que a gente tem um problema das fronteiras secas, um dos países com o maior número de terras de fronteira seca, mas eu acho que a gente tem um dever de casa. Eu presidi, a CPI das milícias ficou muito conhecida, você já citou, né? Mas eu presidi uma outra CPI em 2010, que foi a CPI do Tráfico de Armas e Munições. Ela ficou menos conhecida, porque também a CPI das milícias ficou muito conhecida, mas ela é tão importante quanto. Aí tem um dever de casa, né? A gente não tem o controle do armamento nacional. Por exemplo, 82% dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos por armas produzidas dentro do Brasil e armas curtas. Armas que têm o seu ingresso no mercado legal e que a gente não controla. Então é muito importante o investimento no centro de inteligência. Por exemplo, a inteligência do Exército, que é muito eficiente, da Polícia Federal, das polícias civis, eles deveriam ser articulados num único sistema de inteligência. Isso nunca foi feito. Isso nunca foi feito. Então você não tem uma ação preventiva calcada na inteligência. A maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro, eu não estou falando de qualquer lugar, né? A maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foi feita no aeroporto Galeão através de escuta telefônica sem nenhum tiro. Isso é muito mais eficiente do que o matar e morrer, a insanidade da guerra, que só alimenta o tráfico de armas, que só alimenta o tráfico de armas. Uma organização que tinha origem em Miami, né? Exatamente. Esse combate ao crime organizado, às facções, é uma prioridade do futuro ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Ontem, ele, numa entrevista, falou exatamente sobre isso, que quer regras mais duras no combate às facções e quer até infiltrar pessoas dentro dos presídios para tentar combater o crime organizado. Muitas dessas ideias terão que ser aprovadas dentro do parlamento. Na próxima legislatura, o pessoal vem com 10 parlamentares, saiu de 6 para 10. Como é que o partido, deputado Marcelo Freixo, o senhor que atuou muito nesta área no Rio de Janeiro, como deputado estadual, vai trabalhar? O pessoal pretende apoiar essas iniciativas do governo federal? Olha, nós temos uma oposição ao Bolsonaro muito sistêmica por conta do que ele representa e por conta da frente do que ele faz e do que ele fala. A gente está numa expectativa para saber qual será a sua agenda, mas isso a gente vai se comportar conforme cada projeto que chegar. Eu não tenho nada a dúvida. E agi assim na minha vida parlamentar ao longo dos últimos 12 anos, eu fiz uma oposição muito forte ao Cabral e ontem, por exemplo, nós tivemos no Rio de Janeiro a prisão do ex-chefe do Ministério Público. Todos acompanharam isso. O que é muito triste, ninguém deve comemorar. Claro que é, com certeza. É péssimo. Enfim, é claro que tinha que ser preso mesmo, mas é péssimo. As denúncias que ele arquivou e arquivou agora comprovadamente por conta de acordos que não deveriam ter sido feitos nunca e do Ministério Público e do Governo do Estado do Rio foram denúncias que eu fiz contra o Cabral em 2010, envolvendo lá, infelizmente, a primeira-dama. Então, a gente sempre teve uma atuação muito forte, mas sempre que o Cabral mandou para, que ele legislou com um bom projeto, eu até votei favorável. Então, acho que a gente tem que ser republicano, tem que ter responsabilidade. Se chegar, pelas mãos do ministro Moro, uma proposta que seja uma proposta boa, não é porque é do governo Bolsonaro ou do ministro Moro, que tem que se votar contrário. Isso é algo muito infantil. Isso não faz o menor sentido. Agora, eu quero aprofundar esse debate, porque isso, eu tenho 30 anos da minha vida, estudando e trabalhando dentro do sistema penitenciário, por exemplo. Eu sei como nasceram as facções, eu vi essas facções nascerem, eu vi essas facções crescerem. Prisão é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores. Essa é a melhor definição que eu conheço de cadeia. O Brasil tem o maior crescimento de população carceária do planeta nos últimos 10 anos. O que isso resultou para a gente? A gente prende muito e prende mal. Então, é importante que a gente faça um debate mais aprofundado. Só para vocês terem uma ideia, não há nenhuma facção no Brasil que tenha nascido nas ruas ou nas favelas. Todas as facções nasceram dentro do cárcere. Essa é uma reflexão importante para a gente ter, que pouca gente sabe. Todas as facções brasileiras, todas, 100%, nasceram dentro do sistema penitenciário. Então, tem alguma coisa dentro do sistema penitenciário que isso quer mudar. Tem alguma coisa errada, o que é muito óbvio. Não se faz uma classificação do preso hoje, em nenhum lugar do Brasil, pelo tipo de crime que ele cometeu. Hoje, a classificação, ou seja, o que é a classificação? A separação dos presos acontece pela facção criminosa que o próprio Estado utiliza como instrumento para separar o preso. Ou seja, o Estado alimenta a facção dentro das prisões. Isso acontece de norte a sul no Brasil. Então, eu estou muito disposto a fazer esse debate da segurança pública, fazer o debate do sistema penitenciário, mas a gente tem que entender que tem uma complexidade aí. a ideia de infiltrados, enfim, isso tudo às vezes parece mais roteiro de cinema do que algo que possa ter algum nível de eficácia, mas eu estou disposto a ajudar. Perfeito. Perfeito. Deputado Marcelo Freixo, só para concluir, Direitos Humanos, que foi uma bandeira sua também na LERJ, durante todo o seu mandato, o senhor presidiu a comissão por 10 anos, a Comissão de Direitos Humanos da LERJ. O senhor tem ideia de disputar aqui a presidência desse colegiado na Câmara? Ou já tem uma ideia de como vai, quem vai apoiar, de como vai ser essa questão aí da composição da Comissão de Direitos Humanos a partir de 2019? É, eu estou chegando agora, ainda estou me acostumando, se me deixar dentro do Congresso é possível que eu fique perdido aqui, demore alguns dias para sair, e ainda estou tentando entender o funcionamento. Eu, nesse momento, estou em Brasília, inclusive, conversando com meus companheiros e companheiras eleitos, a gente tem 10 deputados, mas essa vai ser uma decisão da bancada. Ontem nós tivemos a primeira reunião da bancada, mas uma reunião de acolhida, de conversa, mas a decisão de quem vai ser a liderança, de como a gente vai trabalhar nas comissões, quem vai ficar em cada comissão, isso é algo que a gente vai começar a amadurecer a partir de dezembro. Então, todas as decisões vão ser coletivas ali da bancada. Maravilha. Deputado eleito Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, deputado estadual e agora eleito deputado federal para o mandato a partir de 1º de fevereiro de 2019. Deputado, seja bem-vindo à casa. Parabéns pela eleição. E como eu tenho dito a todos os parlamentares, aqui na Rádio Câmara sempre tem café, então, se o senhor quiser aparecer, estaremos aqui a seu dispor, todo mundo, e fazendo essa ponte do parlamento com a sociedade, que é o papel dos órgãos de comunicação aqui da Câmara, e que a gente procura fazer sempre da melhor maneira, conversando com todos os parlamentares. Muito obrigado por participar com a gente do programa hoje. Muito obrigado, um prazer imenso. A gente vai conversar muito ao longo dos próximos 4 anos. Com certeza. Em breve eu vou até ir tomar um café com vocês. Então tá joia. Tamo aguardando. Um abraço. Obrigado. Um abraço. E aí